Boa tarde, eu gostaria que começasse por dizer o seu nome, o local e data de nascimento. O meu nome é Joaquim Senra de Brito, nascido a 2 de agosto de 1945, no lugar da Ribeira, Freguesia de Lijó, deste Conselho de Barcelos. Muito obrigado. Gostaria também que nos dissesse que tipo de atividade escultural está associado e como? Bom, eu estou associado a esta associação que se chama Circo Católico de Operários de Barcelos. É uma associação com 119 anos, faz agora em outubro, 119 anos, precisamente. E desde aí pertence a umas outras associações, como pertence à Confederação Nacional das Associações. Esta casa é precisamente o L de Ligação com a Confederação Nacional, onde temos uma equipa aqui a trabalhar dessa associação, representando Barcelos também. E outras associações, como teve na minha Freguesia de Lijó, que criei, que foi uma associação Lijó Futebol Clube, os jogos tradicionais em que criámos a primeira ideia de jogos para os presidentes da junta. Foi uma das novidades criadas por mim e que foi um sucesso. Depois cheguei aqui e começamos a criar, precisamente, diversos grupos. O primeiro, a Banda do Galo, foi uma das criações que a fez em 1994, e 24 de julho, e precisamente daí, com outros elementos, que faziam já parte de uma antiga banda de Barcelos, que se chamava a Banda da Casa dos Rapazes, e esses já não eram rapazes, mas eram os homens mais adultos, e com eles fizemos, precisamente, a equipa e o lançamento da Banda do Galo. Claro, desde aí, da primeira nascença da Banda do Galo, temos corrido todas as juntas de Freguesia aqui de Barcelos, todas as festas, participamos em todas as festas, participamos em eventos cá e no estrangeiro. Devo-vos dizer que nesta altura fizemos umas sondagens, e é a única banda no mundo que não há outra igual. Muito obrigado. E acerca da, mais inclusivamente, da Banda do Galo, qual é o papel que ela tem representado nestas festividades, e nestes eventos que presencia? Nestas festividades que aqui, por exemplo, em Barcelos, a Festa das Cruzes, o Artesanato, o Dia Nacional das Associações, fizemos também certos conjuntos de consortinas, grupos de consortinas, que chegámos a juntar à volta de 600 consortinas aqui, fizemos diversos eventos. E a Banda do Galo é sempre o ex-libre de que a banda que vai abrir esses eventos. Ou abrir ou fechar, temos que estar lá sempre. Aqui, tanto aqui em Barcelos, como em outras localidades, no Porto, vamos ao Círculo Católico de Porto todos os anos, aos aniversários dessa organização, que faz parte também dos círculos católicos, que não sei o que vocês não sabem, ou nem pensam, talvez. O Círculo Católico hoje só no nosso país três, que é Porto, Vila do Conde e Barcelos. Ok. Já que mencionou na Festa das Cruzes, queríamos saber mais acerca da sua participação e da banda em si neste festival, neste festejo. Fazemos tudo o que é inaugurações, como a implantação do Galo de Barcelos aqui nas estátuas, fazemos, vamos representar fora tudo o que há feiras de artesanato, nós vamos, somos convidados para ir, por exemplo, à FIL, somos nós que quase sempre participamos nessas feiras, são convidos precisamente para o município de Barcelos, e então nós vamos fazer representação e tantas outras coisas. Tudo aquilo que se faça de festividades e coisas do género, a banda do Galo entra sempre. Muito bem. E acha importante esta festa tão típica de Barcelos, que é a Festa das Cruzes, e qual é o impacto que ela tem para si e para a cidade e para a banda? Sim. A Festa das Cruzes é uma das festas principais do Conselho. Por isso que há o feriado de Barcelos, que é dia 3 de maio. E a Festa das Cruzes já se realiza há 500 e tal anos. Nasceu precisamente pelo Mosteiro do Senhor da Cruz, que existe aqui na nossa central de Barcelos. Por isso, as Festas das Cruzes têm a festa principal do Conselho e da cidade, onde se faz uma procissão que só em Barcelos, que se encontra uma procissão no género, em que todas as cruzes de Páscoa das Freguesias, que são as 389, participam todas nessa procissão. Há uma parte religiosa e outra parte profana, em que na parte religiosa é precisamente a procissão do Senhor da Cruz. Não sei se vocês conhecem uma outra, que é a Lenda do Galo, não é? A Lenda do Galo lá diz tudo, diz como começou, e daí é que começou e foi construído o Tal Mosteiro do Senhor da Cruz. E daí é que se começou a fazer as festas do dia 3 de maio, a Festa da Cidade. É muito importante, traz muito turismo para Barcelos. As pessoas têm curiosidade de passar, e como sabem aqui, passa o caminho principal local, que atravessa a cidade, o Caminho de Santiago, em que todas as pessoas passam, e foi desde aí também, e para o local onde apareceu a tal cruz, apareceu a tal cruz em que o Galo cantou. Pronto, isto está na Lenda do Galo, que eu decoro ainda não a sei bem, porque é complicado. É um pouquinho complicada, mas é muito importante. Os forasteiros, os caminheiros de Santiago, todos eles gostam de passar por esses locais, e então tem muita importância, então na Festa das Pessoas é o máximo. Fantástico. E agora, acerca da pandemia, como é que isto veio a afetar a festa, as pessoas, e assim, o que é que acha que, qual foi o impacto, e de que forma é que foi influente? O impacto foi de tal forma que isso ficou praticamente reduzido a zero, até 10%, se tanto pararam as associações, o caso é nosso, estamos parados praticamente há dois anos, porque as saídas não eram autorizadas, não se poderia, agora estamos a começar a dar os primeiros passos, a voltar a organizar, como sabem, num período disto, tudo o que são organizações que têm pessoal, escolas de música, isso praticamente teve parado, está parado ainda, só estamos agora a retomar, a colocar mais músicos, porque alguns já deixaram, por um motivo de epidemias e essas coisas, foi muito difícil aguentar e suportar as despesas até de uma casa, assim como a nossa. Muito obrigado. E, já que estamos a finalizar, gostaria de deixar algum tipo de recado, uma mensagem? Eu gostaria de deixar uma mensagem a todos os barcelenses, que ajudem Barcelos, em todos os pontos, quer culturais, desportivos, desenvolvimento, porque nestes anos, a crise parou completamente, tivemos uma paragem enorme, as próprias autoridades funcionaram muito mal, deixaram cair quase tudo, o turismo praticamente acabou, e que teremos de começar de novo. Aqui deixo um apelo a todas as associações, quer as que fazem parte de nós, quer o próprio município de Barcelos, quer toda a gente que ajuda em Barcelos a chegar ao local que esteve há 50 anos atrás. Obrigado.